Música Bem galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo para encarar mais um monstro desse belo jogo Monster Hunter World. Fazendo essa bela build de martelo, essa bela build aqui, eu mudei mais uma coisinha nessa build galera, o que eu mudei aqui? Eu acrescentei aqui o cinturão de Odagaron, por enquanto, porque ele tem olho crítico galera, isso ajuda bastante, olho crítico viu? Olho crítico é bom, olho crítico dá o que? Olho crítico dá afinidade mais 6, aumenta afinidade, é interessante. Então eu gostei disso, por enquanto a gente está com o cinturão de Odagaron aí. Beleza galera, então vamos que vamos encarar mais um monstro aqui. Lembrando galerinha, aquela chinelada no joinha viu? Não esqueça da chinelada no joinha. E vamos que vamos, vamos que vamos encarar mais um pichão aí ó. Esse bicho eu já encarei galera, já até encarei ele várias vezes, porque eu estou com o martelo, a armadura e o capacete do bicho. Já estive encarando ele aí, para agilizar entendeu galera? Eu já agilizei a minha build um pouquinho. Então vamos embora. Vamos encarar o bichão. Vamos. Vamos. E vamos que vamos galera, é ele é o... Quem, quem é o bichão galera, é o Diablo, é o Diablo galera, é o Diablo aí galera. E lá vem o bicho. Eu já andei já quebrando ele galera. É o Diablito. Esse apelo de martelo está boa demais. E começou. Opa, peraí, marca o bicho. Ainda não consegui marcar o bicho. Pronto, marquei agora. Tomei uns ataques ali, mas... Foi de buenas. Queria ter marcado o bicho antes. Vamos lá, bichão. Vamos lá, Diablito. Esperar o bicho vir para cá. Pronto. Vamos lá, bichão. Vamos lá, bichão. Oba. Vai se enterrar na areia. Vamos esperar. Vamos esperar. Esse ataque dele é complicado galera. Vai de novo na areia mano. Ele é chato. Ele é meio chatinho toda hora se enterra na areia. Vem, bichão. Vamos para cá lá. Vai de novo. Oi, que chato. É chato, hein. Quebrou um chifre. Bom, quebrou um chifre do bicho. Caiu. E agora? Quebrou um chifre do bicho. Quebrou outro chifre. Quebrou outro chifre. Eita. Já que o martelo é bom para quebrar partes, galera de monstros. Olha que beleza. Olha que beleza. Vem, bichão. Quebrou outro chifre. Anaria de lava. Quebrou aquelenesscio. Quebrou aquele mensilozinho. Quebrou outros calling his use Bicho. Para quebrou um sexo de muebora por isso. Faça sua complaining e ficou goma nela. Mas depois de novo callineus de obedecer um filho de angust das espadas. Ao ver preferir ele seria e o quebrou umlan. não chegou tem que chegar mais de perto rapaz vou esperar o bicho nem vou atrás bichão para o bar opa parou ali dá uns concentrado nele pegou dois vamos lá vamos atrás vamos lá bichinho vamos lá bichão diablito e parou lá embaixo puxa deverá estar lá em eu não sei se eu consigo dar não deu era para estar ali dando umas pancadas na cabeçona dele mas tudo bem quebrou mais uma parte é bom puxar ele para cá aqui que é bom esse lugar aqui é bem puxar ele para cá do ninho dele isso garoto isso garoto rabadinha caiu de novo a gente arregaça 124 de dano galera tomei mas ele também tomou o 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 Tomou umas pancadas Boa no crânio Pronto, garoto A gente tomou o nosso negocinho Aff, é o marretão E vamos lá, galera É uma bela batalha É uma bela batalha, galera Vamos atrás do monstro Vamos atrás do bitch Vamos lá, tentadão Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vai ele de novo na areia Vamos esperar para ver a investida Está muito longe Tomei um ataquezinho aqui Oba Agora pegou bonito Deixa eu sair Tomou duas no tórax Tudo bem, galera Tudo bem Sentiu Ó, tu vai lá, bichão Volta lá para o satoquinha Vai para a toca, vai Vai para a toca E vamos atrás E vamos atrás Vamos atrás Provavelmente já está nas últimas Já está nas últimas Espera aí Espera aí E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sentiu, sentiu, bichão? Vamos lá Sentiu Oba, errei duas ali Ê, garoto Derrubou Derrubou a pênalti Mas o ataque é bom, hein? Aê, rapaz Vai pra toca Vai dormir na toca, galera Mais um monstro Capturado no Monster Hunter World Eita, ainda vou pegar esse negocinho, ó Já pego isso Aí sim, hein, galera Aí sim, hein? Ah, que beleza Mais um monstro Capturations Que beleza Capturadozinho E finalizado Pronto, galera É isso aí, galera É isso aí Bom, capturamos mais um monstro Então Até o próximo monstro A ser capturado No jogo Monster Hunter, galera Beleza E até o próximo A gente volta aí Com mais um monstro E mágica A gente volta Vamos lá E aí Tchau, tchau.